I don't wanna feel, I don't wanna know, I just wanna close my eyes I just wanna close my eyes Oi, tudo bem? Eu me chamo Patrice e tenho 16 anos Eu nunca passei alisante no cabelo e há 4 meses atrás eu passava chapinha É de 2 em 1 semana Eu hidratava meu cabelo a cada 15 dias, já passei tinta na ponta do meu cabelo e tô sem cortar o cabelo há 10 anos Eu lavava meu cabelo primeiro, eu passava água pra tirar o creme de fentear Depois eu passava o shampoo na raiz do cabelo e depois eu passava o condicionador no cabelo inteiro Por que você só usa o seu cabelo preso? Porque geralmente as pessoas acham o cabelo cacheado meio estranho, principalmente porque às vezes ele arma E as pessoas ficam me falando que é feio e que muitas vezes eu fico cada vez mais feia com o cabelo solto E eles acabam criticando bastante Você já sofreu algum tipo de bullying em relação ao seu cabelo? Já Muitas vezes na minha antiga escola e um pouco na minha atual, mas é bem menos do que antes Quais tipos de piadinhas eles falavam sobre o seu cabelo? Ah, o cabelo de bombril, é pior do que vassoura e assim vai Você já pensou alguma vez em alisar o cabelo? Já, muitas vezes em alisar o cabelo e deixar ele liso pra ver se as pessoas paravam de ficar me zoando e falando mal do meu cabelo Alguém da sua família te ajuda a cuidar do seu cabelo? Ou alguém tem cabelo cacheado e te ajuda com isso? Geralmente é minha avó, porque a minha avó tinha uma amiga que era cabeleireira e ela gostava muito de mexer com cabelo cacheado Então ela ensinou um pouco pra minha avó e aí a minha avó passou um pouco pra minha mãe e aí as duas me ajudam com o cabelo Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go Everybody Grab somebody Everybody Grab somebody They Keep Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 chapinha de lado para com esses produtos nada a ver passa produtos para meninas cacheadas, liberta, solta o cabelo mostra quem você é de verdade e não fica se escondendo atrás de algo que você não é e que você só é por causa que as pessoas querem que você seja assim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo gente, essa foi a transformação dela eu fiquei muito feliz gente porque é tipo uma florzinha que desabrochou porque virou outra pessoa quando estava lá no processo que a Thais estava cortando o cabelo dela estava lavando, estava secando eu estava filmando e estava tipo meu Deus do céu, não é a mesma pessoa a gente ganhou outro rosto ela já era linda mas sei lá, agora o astral dela está tão lindo porque ela ficou outra pessoa obrigada então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande beijo beijinho tchau, tchau